Oi pessoal, então hoje eu vou gravar pra vocês, né, uma mesa posta pro dia dos pais, mas claro que você pode usar em qualquer outra ocasião, né, eu fiz ela azul com preto, tem alguns detalhes em dourados, né, que eu achei que é uma cor bem legal pro dia dos pais e fiz uma mesa de café da manhã, tá, uma mesa posta de café da manhã, o dia dos pais vai ser amanhã, então eu vou gravar pra vocês sem as comidas mesmo, mas vou dizer pra vocês o que eu vou estar colocando, tá. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou essa parte aqui, ó, que fica a xícara, ela ficou assim, olha só, aqui eu coloquei o jogo americano, né, ele é assim, tipo um jeans, já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, né, esse guardanapo preto, esse porta guardanapo dourado de passarinho, lindo, aqui eu coloquei o prato de sobremesa preto e a xícara azul, olha só que lindo, esses talheres lindos, olha só que eu comprei na Tokstok, mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas também, preto, tá, e coloquei esse copo aqui, ainda vou tirar essas coisinhas, tá, gente, que eu ainda vou lavar tudo, ainda vou ajeitar tudinho, pediu dos pais e a sua manhã, e esse aqui, olha só que lindo, é, pra sobremesa, né, salada, fruta, iogurte, alguma coisa assim, tá, é, esse aqui eu comprei, não mostrei no vídeo de comprinhas, porque eu comprei hoje, eu comprei lá na Le Biscuit, tá, esse, esse de sobremesa, tá, bom, e aí ficou assim, gente, olha, adorei, e aí,